A tão esperada Copa do Mundo já começou. E esse ano ela acontece na Rússia, no maior país do mundo. E pensando nisso, nós preparamos uma matéria bem especial para vocês. Nós vamos entrevistar a Natália, que é russa e mora em Nova Friburgo. Isso mesmo, da Rússia diretamente para o Brasil, com uma pequena escala nos Estados Unidos. Vamos conhecer essa história? Gente, que delícia preparar uma matéria para vocês. A gente acaba ficando com saudade. Então, olha só, já fiz a introdução, já disse para vocês qual é o tema. Está aqui a nossa entrevistada, Natália. Que bom que você aceitou o nosso convite. Obrigada a vocês, é meu prazer. A gente quer saber um pouquinho, você saiu da Rússia, como foi até chegar até aqui? Quanto tempo você está no Brasil? Na verdade, são muitas perguntas. Mas acho que a gente pode começar lá atrás, nascendo na Rússia. Olha que incrível. Bem, nasci na Rússia. Foi uma infância bem típica para a pessoa russa. Eu gostava, desde pequena, para conhecer outras culturas. Gostava de estudar línguas no colégio, na escola. E na universidade surgiu a oportunidade para fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Eu convenci meus pais de me dar o apoio para poder fazer um curso lá. Então, quando eu fazia o curso, eu conheci meu marido, que é brasileiro. Então, ele que introduziu a nossa cultura. Eu conheci bastante brasileiros, que eram amigos dele. Eu conheci comida, eu conheci as festas. Tem festas brasileiras maravilhosas, de Nova York, a gente foi. Então, me encantei. E um dia, a gente sentou e pensou, por que a gente não foi para o Brasil para conhecer? Se a gente não gostar, a gente sempre pode voltar. Então, essa foi a nossa ideia. A gente embarcou nessa aventura. Fiquei um pouquinho na Rússia, para o meu marido agilizar algumas coisas aqui. Então, ele veio primeiro, né? Ele veio primeiro. Então, veio para cá em 2009. 2009. Aí, veio para o Brasil. Só conhecia realmente a cultura, o que você viu lá fora, né? Sim, só travessas brasileiras. Inclusive, no meu casamento, a gente casou nos Estados Unidos, duas madrinhas eram brasileiras. Olha, que bacana! Sim, porque eu gostava do jeito deles. Parece que já tinha alguma coisa que atraía aí, né? Sim, eu gostava do jeito dele de se unir, de se ajudar, de festa. Sempre fui convidada para as festas. Claro que me encantava. Não entendi metade do que estava acontecendo. Sempre chegava antes de que todo mundo, porque era pontual, né? Aí, eu chegava lá. A pessoa que a convidou estava ainda tomando banho, entendeu? Mas, depois, eu fiquei entendendo que se está convidada para cinco horas, deve chegar às seis. Agora, eu sei. Então, você veio para o Brasil e aí, chegando aqui, rola aquela curiosidade, né, gente? Quais foram os pontos, na verdade, o choque cultural da Natália em relação ao Brasil mesmo, a tudo que acontece aqui? Antes de ir para o Brasil, eu li muitos artigos, eu li muitos depoimentos na internet das pessoas que moravam ou visitaram o Brasil. Então, tentava entender a cultura. Então, quando eu veio para cá, já tinha noção. Mais ou menos do que ia acontecer. Mas, na prática, nunca igual à teoria. Porque o Brasil, para nós, ainda é muito exótico. É um país tropical, país de festa, país de futebol. Mas é tão distante, tão pouco que a gente sabe sobre o Brasil. Só alguns pontinhos, né? De uma imensidão de coisas que você encontrou por aqui. Eu sempre tenho dificuldade de que eu não falasse português. Então, eu sempre procurava algum acompanhante que poderia me ajudar. Mas, por sorte minha, eu conheci bastante gente que falava o inglês. Senão, você ficaria só restrita ali ao relacionamento, né? Quando, na verdade, você veio para conhecer o país, para conhecer a cultura, saber se ia ficar por aqui, né? Sim. Mas, se todo mundo me tratava tão bem, eu fui acolhida por família do meu marido, as coisas que estavam acontecendo eram ao meu favor, saber conseguir trabalhar. Eu dei sorte em tudo que me ofereceu para eu gostar e realmente posso falar de coração que eu amo o Brasil. Ai, que delícia! Já começamos assim com uma declaração, né? Não, mas isso é verdade, é declaração. É muito legal. Natália, você chegou aqui há nove anos atrás, né? Pegou o Brasil, colocou dentro do coração e teve filhos aqui no Brasil, né? Olha que bacana. Quantos filhos você tem? Dois filhos. Dois filhotes. E esses filhos acabam também pegando um pouquinho das duas culturas, não é isso? Sim. Eu não sei se acaba pegando muito, porque eles vão um pouco lá. A gente tenta ir dois em dois anos, mas eu acho que como a escola aqui, os avós, tudo... Os amigos, tudo... Eu acho que eles são mais brasileiros, claro. Mas como na minha casa tem certas coisas diferentes, para mim, são normais, mas eu acho que acredito que eles acabam pegando. Qual o trabalho da Natália aqui no Brasil? Bem, eu sou uma professora, eu dou aula de inglês. Olha que legal! E quando eu cheguei, no início eu achei que seria um trabalho temporário, porque me formei em Fernando Secreto, de repente pensei que eu conseguiria fazer alguma na minha área. Então, tento fazer meu trabalho com o maior prazer e dedicação, para que meus alunos conseguem contagiar com esse amor, paixão que eu tenho por línguas. Eles têm também e acreditam em si mesmos, que eles conseguem superar qualquer medo e aprender e chegar no que eles querem na vida deles, seja ser seu lazer, seu trabalho. E hoje você dá aula em algum lugar específico? Tem uma sala? Como é que funciona? Eu tenho uma sala, também eu trabalho em uma empresa, dando aula para os funcionários e também eu posso ir até o aluno. Eu faço pela internet, tenho alguns russos que eu dou aula pela internet, porque é diferente dos horários. Na Rússia é à noite e no Brasil é de manhã. Você trouxe alguns objetos para a gente mostrar para o pessoal. E, claro, durante a matéria o pessoal já viu alguma coisa. Mas vamos falar especificamente do que você trouxe para a gente. Começando pela bandeira, né? A bandeira russa, né, gente? Maravilhosa. E você carrega ela com você. Ela tem um cantinho especial na sua casa? Não, na verdade não. Dobradinha lá na gaveta? Isso. Ok, não tem problema. Mas está no coração também, né, gente? Aqui é tudo coração. Eu imagino que tem uma bandeirinha pequenininha que fica na minha mesa de trabalho. Ah, então? Porque essa é muito grande, né? Essa é muito grande, com certeza. E as bonecas? Vamos falar das bonecas. Ela se chama boneca, mas ela nunca era de boneca de brincar. Ok. Era sempre um mundo de arte, de se expressar usando essa boneca, que tem vários símbolos, símbolos de fertilidade, de união, de família. Então, criando essa boneca decorada, ela pode ter uma pessoa, pode ter até um político russo que também faz bonecas de políticos. Agora vamos falar dessa louça maravilhosa. É diferente, né? E essa pintura é realmente muito cultural, né, Natália? Esse desenho, ele é típico russo, que foi elaborado em várias... Cada parte da Rússia tem seu desenho. Ele caracteriza essa parte da Rússia, porque tem escola da pintura. Eu trouxe aquelas que tem na minha casa, na minha família sempre... Colicionava em várias casas na Rússia, pessoas que têm essas panelinhas. Eles eram usados para comer mesmo, como fossem os pratos mesmo. Agora virou uma decoração. Você trouxe também, assim, alguns... Tem uma toalha, algumas toalhinhas, também tudo feito lá e em todas as casas, todo mundo tem... Agora isso está diminuindo um pouquinho, de pessoas querendo usar as coisas típicas russas. Mas isso não é muito comum, de toalhas. Eu queria trazer mais, mas não estava conseguindo achar. Já está ficando mais moderno, as casas estão ficando mais modernas. Mas eu achei muito bacana você trazer essas peças para a gente poder mostrar, como se fosse um resgate, né? Falar que lá na casa da Natália tem um pedacinho da Rússia também. Vamos falar um pouquinho do que você achou da nossa culinária. Que medo, né, gente? Porque deve ser muito, muito diferente, né, Natália? Diferente, sim. Mas posso falar que a culinária brasileira é maravilhosa. A única coisa que eu não consigo me acostumar até agora é arroz e feijão todo dia. Arroz e feijão todo dia? Não dá. Não, não, não vai. E para o brasileiro é o quê? Tem que ter arroz e feijão todo dia, né? Não dá. Eu vou te falar que até algum tempo para cá eu parei de fazer arroz e feijão na minha casa. É, deu uma segurada. Não consigo. Não consigo. Mas o resto, quando você começa a provar, uma vez, duas vezes, às vezes a pessoa não gosta de um prato, mas provando várias vezes faz você começar a gostar. Porque não gostava da farofa. Não gostava. Eu falava que isso aqui não é seco. Parece areia. Por que vocês colhem isso? Como assim, né? Não fala. Tô salivando aqui, gente. Tem que comer arroz com feijão e farofa daqui a pouco. Mas agora até mesmo eu faço farofa. Não pode faltar farofa. Não pode faltar. Olha que bacana. Aí nós falamos dessa adaptação para a culinária brasileira. Agora fala para a gente, assim, um ou dois pratos russos que você indicaria. Olha, eu tenho que escolher muito. Por quê? O gosto russo e brasileiro é bem diferente. Eu gosto de agradar meus convidados. Meus amigos, quando eles pedem, eu sempre faço alguma coisa. Então a gente chama alguns pratos, que eles são pratos mesmo, os tradicionais, que alguns desses pratos a gente faz para certas ocasiões especiais. Então chama salada russa. Mas ela não é salada no sentido de folhas, verduras. Ela é uma salada mais pesada. Que leva batata, que leva carne, que leva maionese. Então é uma salada mais pesada. Então o mais famoso, que todo mundo sabe fazer e faz sempre com várias coisões, é chamado alivier. Alivier? Alivier. E um doce, para a gente poder finalizar. Porque brasileiro tem isso, né? Acabou de comer, tem que ter um docinho. Não sei como acontece isso na Rússia. Também? Docinho? Doce, a gente tem um doce que eu gosto muito, é bolo de mel. Vocês têm pão de mel, mas é diferente. Isso é bolo de mel. Bolo de mel, nossa! Chama do Medovic. Parece saboroso. Muito bom. O nome não vou tentar pronunciar, né, gente? Mas o sabor parece maravilhoso e inesquecível, né? Comida típica, simples, que a gente tem, que é uma caveade, um peixinho, uns salgadinhos russos, um pão com mortadela e alguns salários. Qual a coisa diferente que eu queria mostrar pra vocês é um salame gelatinoso, que eu vou mostrar aqui, dá pra ver, né? Ela é bem firme, aí tem vários pedaços de carne dentro. Vou cortar um pedacinho pra vocês verem. Então, era uma gelatina em color. Ó, é uma delícia, excelente como a cervejinha. A língua foi uma barreira na chegada aqui do português. Quando o brasileiro, ele vira pra Natália e fala, queria aprender alguma coisa em russo. Muita gente fala isso com você? Fala! Uma coisinha fácil, uma coisinha básica. E eu acho que a maioria das pessoas falam assim, fala alguma coisa em russo? Ai, eu sempre falo assim. Sim! Ai, eu não sei, eu sempre nunca, nunca sei. Mas, sim, tem alguns amigos meus, eles me perguntam até quando eu vou na casa deles, eles só vão falar com outra, é um charme, sabe? Ai, que bacana, é carinhoso, né? Sim. A gente chegou lá na Rússia, a gente quer cumprimentar alguém. Aqui no Brasil a gente tem várias formas, né, Natália? Olá, oi, boa tarde, bom dia, boa noite. Não quero assustar, mas a pessoa mais simples de oi seria priveta. Isso é fácil, priveta. Priveta. Agora, assim, uma palavra quase impossível do brasileiro pronunciar. Diz pra gente. É engraçado porque o meu marido sempre briga que ele liga pra minha família pra dar Feliz Natal. Ele fala assim, ai, eu tenho que fazer isso. Já há tantos anos ele não consegue, porque realmente é uma palavra difícil. É tragédia, muito bom. Isso é Feliz Natal? Ok. Eu só tô aqui no ok. Porque ele também tem dificuldade, a gente tenta, treta, mas realmente essa palavra... Fala só lentamente pra gente tentar. Estroujo de estômago. Nem tentando, nem forçando. E essa paixão aí sua por outras línguas, por outras culturas, fez você estar aqui. É realmente uma brasileira mesmo, de coração, né? Me sinto assim. E a gente preparou uma surpresinha pra você, bem simplesinha. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá, olha, bem simplesinha pra você abrir. Gente, tá, porque aqui, né, é muito frio, chocolate quente, pra quem não acredita que aqui é frio. Você não consegue nem sair sem presente. Não é? Gente, eu amei. Simplesmente amei. Olha o que a gente fez aqui. Brasil, etc. e Tati é o nome do nosso programa. Natália e a bandeira da Rússia. Ai, gente, eu amei. E assim, hein? Foi um presente maravilhoso. Eu colhi só no caneca, você adora. Ah, é? Gente, produção, vocês investigaram isso? Eu acho. Eu acho, hein? Eu acho. E a gente espera que você use, né? E aí a gente tem as duas bandeiras unidas com o seu nome. E aquela perguntinha pra gente finalizar. Pra quem a Natália vai torcer nessa Copa? Ai, isso é fácil, gente. Isso é tão fácil. Eu vou torcer pra Rússia inicialmente. Mas eu acho que a Rússia pode não chegar até... A final. Semi-final. Até semifinal. Vamos falar de semifinal, é? Sim. Fica no leve aí. Então, eu consigo com vontade de torcer pro Brasil. E também pode acontecer que a Rússia não vai jogar com o Brasil. Então eu consigo torcer pros dois no mesmo tempo. Tá vendo? Esse coração aí. E essa caneca, essa divisão Brasil-Rússia. Amor, paixão, tudo envolvido. E eu gostaria muito de torcer o máximo possível. E acredito que nós fomos melhor. Não é? Então vambora. Brasil, vambora. Na Rússia. E temos aqui, olha, uma Rússia torçando pelo Brasil. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que vai ser pé quente. Isso, a Brasília rumo ao Hexa. Hexa. Ih, muito bem. Natália, muito obrigada. Ai, eu também. Adorei nosso bate-papo. Eu também. Espero que o pessoal curta também. E entre aqui nesse universo junto com a gente. Porque a gente acabou mergulhando aí um pouco na sua cultura. E são tantas perguntas, tanta coisa que a gente queria falar, né? Mas eu acho que deu pra gente passar o recado. Posso te dar um beijo? Um abraço? Bem brasileira, viu? Beijo, abraço. Estamos juntas aqui. Beijo, gente. Tchau, tchau.